O Papa Francisco pediu esta quarta-feira perdão pelos escândalos que atingiram recentemente Roma e o Vaticano, sem precisar os casos a que se estava a referir. A Santa Sé não prestou mais esclarecimentos, limitando-se a afirmar que se o sumo pontífice quisesse ser mais específico, sabe muito bem como fazer. O pedido de perdão foi feito perante milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro. Me quero perdão. Francisco acrescentou que é inevitável que os escândalos aconteçam, mas há e do homem que provoca tais escândalos. É inevitável que venham os escândalos. Mas o guai é o homem, a causa da qual vem os escândalos. A catequese do Papa foi dedicada à importância das crianças, o que levou a imprensa a inferir que Francisco pediu perdão pelos escândalos de pedofilia que atingiram a Igreja Católica. Nas últimas semanas, o Vaticano anunciou a morte de um padre que ia ser julgado por abuso sexual de menores e outro sacerdote admitiu publicamente ser homossexual.